Para de falar que tem um fantasma atrás de mim, eu tô com medo Tá Ok Eu quero ver se o meu negócio funcionou Eu tinha instalado um negócio lá atrás Pro meu grupo Pro meu grupo de exploração pegar as coisas aqui Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui ou já era? Bom, já era Então bora Fora isso, todos os outros já tô aqui pra localizar Eu tenho bastante coisa pra pegar, mas eu tenho um objetivo pra fazer Eu preciso vir dirigindo até o Forte Gutigashi Então vamos até o Forte Gutigashi E vamos ver o que eu tenho que fazer por lá Cala a boca aí, seu otário Otário É porque eu limpei um pouco o terreno né Bora Cara, eles não vão me encher o saco né véi, na moral Alguém me falou que eu posso roubar o carro dos inimigos Puta, alguém me falou que eu posso roubar o carro dos inimigos e levar pra base Eu quero testar isso Na moral Cadê o otário? Eu quero dar o arpão na cara dele e roubar o carro dele Será que eu consigo? Cadê ele? Fugiu? Eu queria tentar pegar um carro dele e se roubar e colocar na minha base Porque me disseram que eu ganho algumas coisas com isso Mas é o ideal seria roubar algum carro aqui perto né Pra não ter que ficar rodando anos e anos com algum carro merda aí Enfim Pelo que eu tô vendo, eu tô com o tanque cheio, mas eu não tô com o tanque de gasolina reserva ali, certo? É, eu acho que eu não tô com gasolina reserva Peraí, tem alguma coisa por aqui Por etapas Primeiro eu vou pegar essa paradinha que tá por aqui Vou pegar um otário Vem, otário! Otário! Primeiro já foi, já sem me dar muito trabalho Agora vamos sentar uma porrada nos outros Ih, caralho Deram muito, eu não esperava tanto não Ah, bosta Tava dando um golpe recarregado, me fudindo Peguei ali Oh, nossa Apanhei duas já, caralho Como sou burro, mano Peguei, ok Tem que bloquear Peguei na sequência Já era Tchau Apanhei muito mais do que eu deveria ter apanhado Essa é a verdade Mas foda-se Vamos pegar tudo que eles tiverem aqui Eles têm alguma sucata Talvez eles tenham água também Se tiver água eu já me curo Olha Relíquia histórica Vamos ver o que tem aqui O cachorrinho novo da Lara O Silver é tão fofo Que dá vontade de comer Credo Aquela época os cães nem eram comida E a dog acabou Gostei, gostei Beleza Acampamento 100% saqueado O projeto pelo jeito Ah, bom Me deu 300 peças Eu finalizei o último vídeo da série Sem sucata E agora eu tô com quase 400 sucatas Então acho que De certa maneira foi bacana Gente, a live não tá rolando a 60 fps Só pra avisar pra vocês Vamos Cadê a torre? Tá aqui Bora Peguei Ué, por que que não foi? Peguei Agora vamos puxar Puxa aí Já é Vou pegar a sucata Que ele vai trocar por aqui Cadê? Aqui, beleza Os dois ainda não pegam o máximo de sucata Caralho Corre, cuzão Corre, cuzão Corre que deu merda Deu mesmo snipada na cara Caralho Tô com um tiro alojado no meu baço Isso é louco Vambora Caralho Deu muito Nossa, que vacilo Galera Vai ter vários vídeos Hoje ainda no canal Mas não vai ter Não vai ter Não vai ter vídeo de Mad Max Nem de Metal Gear hoje Por causa da live Mas amanhã vai ter Essa live aqui E talvez um episódio novo Tá? Eu vou ver se eu posto A live E um episódio novo Mas pá Amanhã rola até uns nove vídeos No canal Só pra colocar tudo Que eu quero postar Eu tô querendo postar Muito mais Do que o YouTube aguenta De vídeo Tá foda Tá Ele mora num casco de navio É Hum, água Ah, foda-se Vai, vambora Eu acho que indo até a base Desse outro brother Eu vou agora ter duas bases O que vai ser bem interessante Também se rolar Ó, já achei já O meu objetivo Ali na frente Nossa, o jogo tá muito divertido Né, mano Ih, caralho Comboio Não, vai embora Eu não tenho nem munição pra isso O cara está indo atrás de mim Caralho, o maluco mora num O mundo tá seco Mas o cara mora numa arca Porque ele acredita que um dia a água voltar Ele vai navegar Faz sentido Deve ser meio maluco Faz sentido Com a minha arma Será que isso é grosso, moço? Falar mal do menininho Não, não é? Come to deal. E nada mais. Então, pegue-me, pequeno homem! Antes de fazer um esforço de seu motor aqui. Ele não é um motor de motor. Esse é o que você me enviou por um anjo. Ele... Nós conversamos com os deus de água. Nós desejamos fazer o caminho para o morto. Meu sanctuário... Meu sanctuário está destruído. Está morto. Tudo que eu tenho está morto. Não tenho nada mais. Por favor. Este carro precisa de cura. E a força. Sim. E se... Deixe-nos ficar aqui. E nos reconstruir. Então eu te ofereço... Estas. As mãos de um dedo negro. Sim. Eu até que gosto do John Bucket. É um personagem bacana, velho. E aí tipo... Ele salvou a gente e tal. Ele é a gente boa. Ele é um bom parceiro. Então agora a gente vai ter uma segunda base. A mesma esquema do JIT. Eu acho que a gente vai ter várias bases pelo jogo, né? E a gente vai cuidando do território de cada um deles. E cada um desses lugares vai ter um representante. Isso é legal. Eu tenho um espaço para fazer o meu trabalho. Eu tenho um espaço para fazer o meu trabalho. Eu vou encontrar um espaço para você. Eu acho que provavelmente agora a gente vai ter que explorar essa base aqui. Foi legal esse esqueminha do jogo. Gostei. Então a gente tem bastante coisa para achar por aqui. Inclusive esses grupos de busca, obviamente. Vamos ver o que eu posso achar por aqui. Tem bastante peça. Bastante pessoa. A real é que depois a gente precisa vir com calma em todas as bases e construir essas paradas, né, velho? Aqui. O arame de solda vai estar por aqui. Tipo, o que isso aqui faz? Grupo de limpeza. Uma equipe para coletar sucata dos veículos derrotados dentro do território. Forte para o Max. Isso é bem legal, velho. E são só duas peças, mano. E rapidão eu pego. Eu vou até deixar marcada essa bodega aqui. O que é isso aqui? Eu não sei. Tá, não. Marcação tosca. Tem um aqui, mas cadê o outro? Mano, eu tô rastreando. Eu preciso de achar duas peças. Beleza. Depois eu corro atrás disso aí. Porque toda vez que eu destruir um veículo, eles vão lá e pegam as peças e depositam aqui no meu... No meu inventário, né? E sucata um bagulho que, mano, a gente vai pegando, 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 pegando. De repente acaba com tudo, velho. E aí, mano? Peguei seu bagulho. Toma. Use a oficina para terminar o polivalente. Ah, ok. Ok, ok. Eu abro aqui. Eu vou em oficina. Eu aperto arcanjos. Eu pego o polivalente. Eu venho nesse. Barras de bebê. O polivalente foi construído, jovens. Aí, louco. Agora o meu próximo objetivo é o quê? Construir o dedo rosado, né? E aí eu preciso melhorar bastante o meu personagem para fazer isso aqui, ó. Beleza. Beleza. Ok, vambora. Missão da história concluída. Tcham Bakker te chamar de polivalente. Para mim é um passo a mais na direção do carro que eu preciso. A vila da gasolina ainda é objetivo, mas nós ainda não estamos prontos. Divertido, divertido. Eu preciso descolar a água, velho. Na moral. Eu vou dar um golão aqui. Eu preciso realmente descolar a água. Tá. A missão está bloqueada. Então eu preciso ver qual o requisito dessa missão para cumprir ela. O cara está aparentemente lá em cima. Eu preciso chegar até ele. Isso aqui é o quê? Enquanto o jogo está desligado. Ó, esse aqui é o que eu quero fazer, porque eu já tenho um grupo lá. Ele faz a marcação, mas eu não vejo. Isso me dá bastante raiva mesmo, assim. Ok, vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Caralho, tem uma gostosa presa, mano. A criança. É a doença da doença. A doença que queima, vulgo, febre, né? A fã. Dê-la para mim, rapidamente. Vamos lá. Deixe-me curar a dor, por favor. 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 Em cima. Deixe-me curar a dor, por favor. É a dor. Deixe-me curar a dor, por favor. Deixe-me curar a dor, por favor. Tenho que ver o porquê que a missão tá bloqueada Olha a sucata Sucata E aí, filho Max precisará aprovar o seu valor pra ganhar a confiança de Gutgash Acabe com um acampamento No território de Gutgash Ok Beleza, amigo, beleza A gente vai Por que vocês não pedem rindo que eu faço chorando, seus putos Eu queria ir lá naquela Nossa, vou ter que dar a volta pra pegar aquela sucata, vamos lá Então a gente vai ter que acabar com Acampamento, na verdade eu precisava ir limpar o resto Do terreno lá do JIT Também, né, antes de eu continuar avançando Mas eu acho que uma maneira geral, a ideia é melhorar O meu carro, eu fico quando eu tiver com o carro Um pouquinho mais boladão Aí eu vou lá e me preocupo em Em limpar os territórios E tal, né, que o carro vai tá mais forte, mais resistente Opa Relíquia Girar Deja ainda O que diabos é essa coisa? É uma moto Como assim o que diabos é essa coisa, gente? Motos são divertidas Vambora E a mina lá? Cadê? A prisioneira tava ali, ó Ela tá ali ainda, de boa Será que ela tá fazendo? Não mostra Ela tá só lá de boa Com a minazinha Foda-se Vambora, mano A gente precisa destruir um acampamento O carro agora tá com um corpo novo Ok Ahm, acampamento A gente tem Isso aqui não é um acampamento Ah, eu tenho um balão aqui Legal Vamos no balão? O jogo do balão Lão, lão Jogo do balão Lão, 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 lão Porque aí eu libero o balão Pego água Pego sucata E eu descolo onde é que tem algum acampamento Que seria a minha necessidade de destruir agora, né? Sou muito atalheiro, rapaz Olha isso Opa Errei Voltei Tudo bom pra acompanhar Tô pegando as medias de dirigir o carro Até que não tô mais tão ruim Só porque eu falei isso, perdi o controle Mas eu tô aprendendo Os jovens Tô aprendendo a lidar melhor com o mapa também Cadê? 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 Eu até agora não vi de onde veio o sniper Bom, foda-se Vamos limpar o balão? Boa peça Vamos aí Porta Necessário Explosão Eu acho que eu não tenho o tanque de gasolina atrás aqui Deixa eu confirmar Não, eu não tenho o tanque de gasolina aqui atrás Mas é possível que por aqui Tem algum tanque de gasolina, né? Opa Caralho, como assim? Bastão explosivo Como assim, velho? Que da hora Destruir? Não Mano Mano, se eles verem pra cá Deixa eu vir, velho Na moral Ai, ai Bosta Botou errado Fuck Não, idiota Pega o bastão É o B que arremessa Caralho, mano Isso é muito legal Na moral Eu posso guardar isso aqui no meu carro, será? Puta, eu gastei meu tiro Eu joguei meu tiro fora Mas eu me odeio muito quando eu faço essas coisas Sério Ah, não dá, velho Mas vamos lá Vamos na moral aqui Com o meu bastão explosivo Se por acaso aparecer algum inimigo aqui Vai voar, leque Pega essa sucatinha Tem uma sucata só Tem uma relíquia por aqui que eu quero pegar também A relíquia ou filha da puta? Pega Boa Mãe, eu sei que você não quer nada com a gente Mas a pequena Brienne quer muito conhecer a vovó Com o amor de Janet Skylar Não importa mais nada, né? Todo mundo acabou, parceiro Supersteridade da terra Chegamos aqui no meu objetivo, velho Mas cadê o balão? Hum, balão Tem uns controles estranhos aqui Será que eu tenho que mexer em alguma coisa aqui ou não? Encontre e reabasteça o girador Para poder ativar o guincho E trazer o balão de volta ao chão Puta, você tá mentindo É sério? Tá, eu preciso achar então Eu preciso pegar a gasolina Controlar aquele negócio Puxar o balão E subir no balão Eita, cuzão Vamos ver se lá atrás tem alguma Caralho, é sério isso, mano? Que eu fiz tudo isso aqui pra nada Puta que pariu Bora, vai Olha o sniper lá na frente Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Perdi tempo pra caralho E ainda tá aqui Tem uma torre de sniper aqui E tem missão aqui Eu precisava Mas que merda, hein, velho Caralho Pior que eu não conheço nenhum vilarejo por aqui Isso que é uma bosta Vamos nessa torre de sniper aqui, vai Ai, fuck Tomar esse dano no carro pra agilizar a viagem Ali é meu alvo Chegar perto dele aqui, ó Peguei no gancho Puxo ele aqui pra baixo Tá Isso aqui eu pensei que talvez fosse um acampamento Mas não é Eu preciso achar algum acampamento por aqui Talvez tenha Tem alguma marcação Sei lá Deixa eu ver se eu acho gasolina por aqui Nada, né? Ah Eu preciso achar aqueles acampamentos que eu consigo explorar, tá ligado? Por que que tem uma galera postura em NC? Patife é noob demais pra avançar na história Toma no cu, rapaz Me respeita Local de escavação Ok Ah, tá Tem esses dois pontos aqui Acho que eles talvez sejam suficientes Vamos num desses aqui Por aqui tem um local de escavação O que é isso aqui? Caralho! Tem um exército de cara, mano Aqui, ó Quero nesse, eu quero nesse Ih, não dá Ih, deu ruim pra caralho Deu ruim pra caralho Pariu, velho Ferrou, galera Pior que eu tô sem tiro Porque eu apertei o botão errado naquela hora Senão eu já poderia explodir Pelo menos um desses aqui, né? Caralho! Lanças explosivas Ai, meu coração Tá, isso aqui me ajuda um pouco com a estratégia que eu posso fazer Na pior das hipóteses Eu desço, pego a lança explosiva desses caras Nossa, tomei dano pra caralho Para caralho Beleza, matamos um piloto Agora eu preciso desviar desse cara aqui Até eu pegar a lança Que eu tô ligado, tem uma lança aqui pelo chão Tá aqui a lança, ó Segura aí, filho Ai, caralho Ai, ai, me fudi Puta que pariu Tomei um belo atropelamento aqui Eu preciso que ele venha na minha direção Pra eu poder jogar a lança no... No negócio explosivo dele Mas calma Não, idiota Ah, por que ele não tá lançando, velho? Por que ele não tá lançando? Galera, eu me fudi Otário Segura essa explosão aí no cu, viado Tá, eu preciso ver se eu consigo descolar agora combustível com um deles Vamos ver se num carro desse aqui Nada também, né? Tá, isso é ruim Pelo menos se eles tivessem me dado combustível Eu já conseguiria resolver o meu problema com o balão, né? Não consegui, vambora Foda-se Ah, tem posto aqui, ó Com água Beleza Tem três pontos de escavação aqui Um deles deve ter combustível Pra eu ir lá resolver a situação do balão Além de água e coisas pra eu pegar, né? Ainda não entendi o esquema do NC no chacha, mas tudo bem Vocês não miram e estão me zoando, né? Como sempre Tá, por aqui tem o acampamento Vamos até lá Segura aí o Chumbucket Tenho pendências a resolver Cuida do carro, aproveita e arruma ele Faz o seu job aí Vai, amigo Opa, armadilha de urso aqui, ó Pegar os desprevenidos Nossa, tem várias armadilhas por aqui Será que eu consigo chegar expositivamente? Não Ah, filha da puta Eu tava com fúria, viado Peguei, 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 peguei Ai, ai Deu muito ruim Nossa, deu muito ruim Eu tô cercado Caralho Peraí Vou matar um por vez aqui Ai, cacete Ah, fodeu, mano Calma Preciso esperar ele bater pra eu pegar a arma dele Ah Eu não sabia que ele fazia isso Ai, que merda Onde é que será que eu vou voltar? Puta, parece que esse cara forte é muito grande, mano É muito difícil de matar Caralho Deixa ele ver mais Eu não tô entendendo Agora é NC porque eu morri, no mínimo É só pra fazer a parede de NC mesmo ator Ah, como vocês são bestas, mano Eu aqui pensando Ah, sério Onde eu voltei, mano Não, 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 não Ai, que merda Que merda Puta que parei Eu não podia ter morrido, mano Nossa, tô com bastante raiva mesmo De mim, assim Que bosta, viu Opa, eu acho que eu exagerei no salto aqui É porque tem um NPC por aqui Que eu quero ver o que ele quer Ah, me fudi, mano Como eu sou burro, velho Na moral E aí, moça O que você quer ir? É tesouro? Tá, eu só quero ver o que ela tem pra me dar aqui Ah, eu tô bem triste, gente Me desculpem Tomei uma bela machadada na cara ali, velho Eu tô chateado Tô chate Ai, tô sate Vê, vamos pegar o que tiver que pegar aí De objeto Talvez eu saia com uma sucatinha Saia com 50 sucata Beleza, bora Aquele balão ali é o que me fodeu, né Que eu preciso da gasolina Cara, que merda Pior que pra fazer a missão principal Eu preciso destruir uma porra no acampamento No território dele Vou pegar aqui essa marca Vou ver se eu consigo Caralho Terreno merda Terreno merda Consegui Eu vou ali naquela outra marca Pra ver se eu consigo descolar o... Um acampamento Aqui, ó Um acampamento não Uma gasolina pra eu liberar o balão Vocês estão ligados, né? Vocês entenderam Vou continuar fazendo o que eu queria fazer Antes de morrer Antes de morrer Idiotamente Tá, tem duas pontas de acampamento Tem um aqui Eu não sei se conta Acho que não Não Aqui foda-se É ali no outro mesmo Ali provavelmente naquele naviozinho Talvez eu dê sorte De encontrar um galão de gasolina Parece que eu preciso entrar nesta porra Caralho Como é que isso não escala, velho? Na moral Um ratão Que coisa nojenta Aqui Bora Ok, não tem nada Vamos aqui debaixo Aqui, garoto A chama É só isso? É uma sucatinha Nossa, que local merda Que local merda Puta que pariu Ai, meu Deus Tem uma o que aqui? Tem uma espantada aqui perto Vamos destruir ele Puta que bosta Nossa, eu tô muito chateado Que eu morri Porque aquele lugar lá Eu ia conseguir fazer um loot Da hora Eu tinha matado a maioria dos inimigos Filha da puta Com aquele escudinho ali Botou no meu brioco Eu ia no espantário Mas não vou não, mano Na moral Ai, ela vem Qual que é a parada desse aqui? Vamos ver Ih, tem lança explosiva Hum Nossa Já dei duas nele Que o maluco sentiu, hein, mano Sentiu de novo Eu não senti nada ainda Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando o jogo de corpo Lugar ele pra parede Ah, merda Errei Preciso de espaço Preciso de espaço Ah, errei Cacete Calma Calma Ele tá apanhando pra caralho Eu também apanhei Mas ele apanhou mais Deixa eu tentar dar ré Olha agora Agora eu consigo arrancar a porta dele Já é Ele tá fugindo? Ai, caralho Me fudi Me fudi Me fudi Me fudi Caralho É a mesma galera Ai Agora eu me fudi muito Me fudi muito Eu quero o piloto O piloto Se não vai sair Eu vou me fuder Fudeu Arruma um carro aí, mano Ai, cacete Deu muito ruim Sério Caralho Ai, cacete Nossa, mano Sério Esse jogo Tem uma hora que ele Pega pesado, né Dificuldade Deu Bora Vai, vamos fugir Vamos fugir Foda-se Ai Cacete Peguei um piloto ali Já é Calma Eles tão parados Foda-se Tem outro piloto? Como assim? Tá Lanças no chão Lanças no chão É interessante Matei mais um Vai lança Vai arpão Vai arpão Porta Puxada Ai Cacete Vai arpão Vai arpão Mais um Mais um Pro brejo Só falta o motorista Agora Calma Ferro Ferro Ah, mano Por que o arpão Não tá pegando No cara Já tá sem porta Não pega, mano Ah, segura aí Segura aí Segura aí, velho Ah, consegui Calmou Não, não deu ainda Preciso pegar ele do ângulo melhor Tá Deu uma canseirinha Não foi o que eu precisava ainda Mas foi uma canseira já O outro fugiu, né Ah, caralho Voltou? Voltou Já dá pra encarar isso aqui Vamos pra treta Ai, consegui fugir Beleza Calma Cadê o arpão? Tá, ainda não dá Arpão, não dá ainda Calmou, calmou Agora Viramos Pegamos ele de frente Calma Calmou, calmou Calmou, calmou Vamos pra cima dele, velho Ah, consegui pegar Duas porradonas de lado nele Nossa, sério Eu preciso muito do arpão Nível 4 Começar a arrancar a roda Desse filha da puta Não adianta nada O pneu exposto, idiota Caralho Eu só queria entender Por que eu não posso jogar o arpão nele Sempre dá, mano Peguei Preciso de mais velocidade Calma Ele vai fugir? Ele vai fugir, ó Não, não vai fugir Nem fodendo Nem fodendo Nem fodendo que eu vou deixar Que merda de arpão Já era Só mais um Só mais um Não foge Filha da puta Eu não vou soltar Eu não vou soltar não Vou pra cima Ah, cacete Perdi o controle Ah, otário Ah, porra Conseguimos, velho Caralho Deu muito trabalho isso aqui Nossa senhora Puta merda Que dor de cabeça, mano Nossa Nem acredito, mano Meu Deus Bora Agora o meu objetivo É vir no balão Encher o balão Porque agora eu tenho gasolina E liberar a área Puta que pariu Foi foda Mas a gente conseguiu Caralho Eu com o meu carro Nível que eu tô Vencer um cara Tipo Na porrada Eu fora do carro Porra, mandei bem Mandei bem Tô feliz Tô feliz Ah, sério Tem mais um cara por aqui Tem Já cheguei Arrebentando já Tudo que eu quero Vai Tenta Otário Chora Chola mais Pega sucata Vamos pegar mais sucata Por aqui Ficou lindo Agora o cenário Ficou lindo Ficou lindo Tô vencendo Todas as tretas Caralho Eita Olha a galera Vindo por fora Ali, ó Cheia de treta, né Ah, que trouxa Puxa esse otário Com a gente Vai, vamos levar ele Pra passear Um pouquinho Vem, otarinho Vem passear com nós Deixa ele aí Por enquanto O Chumbucket Ah, soltou ele Porra Ok Chegamos onde a gente Precisava chegar Que é o local aqui Do Do balão Agora a gente precisa ir lá em cima Ai, pera Eu preciso levar o galão de gasolina, né Beleza Vambora Vamos levar o galão de gasolina lá Encher o negócio do balão Puxar o balão Subir no balão E descobrir aonde Que tem algum vilarejo Pra que eu possa destruir Senhores Essa é a fita Já Conseguimos Conseguimos O que que sobe Aqui Tá, preciso colocar a gasolina aqui, né Reabastecer Será que deu Aí eu chamo o balão Pra descer aqui Nossa Ele é rapidão Pra descer Aí sim Entra no balão E sobe o balão Aê Que beleza, jovens Essa era a intenção, velho Agora a gente chegar lá no topo Visualizar os picos Que eu posso vir por aqui Agora que eu liberei um fast travel, né Vamos ver Aqui é o forte do Guntash Que é meu brother Ali tem um franco atirador Ali tem um espantário Ali tem outro espantário Aqui tem mais um espantário Esse eu já sabia da posição Não achei nada Nenhum acampamento Pera aí Tá Temos bastante coisa pra revelar Começar revelando esses três aqui, ó Esse aqui é um espantário Esse aqui é um espantário E esse aqui é um espantário Beleza Ali nós temos outro espantário E um acampamento de transferência de óleo Que vai ser difícil de dominar Que vai ser difícil de dominar Mas é uma tentativa válida Aqui temos um espantário Aqui temos uma corrida da morte Mais nada, né? Mais nada Beleza Então meu objetivo Obviamente que é ir no acampamento Que é o único que eu revelei Que é esse aqui E aí eu consigo fazer meu objetivo Foda que acampamento Pra eu segurar a treta no acampamento Eu vou ter que tá rilado, velho Senão eu não vou aguentar não Pelo menos com uma barra de vida Aí lá talvez eu acho que no acampamento Eu consiga um pouco de água Na real O que eu devia fazer mesmo É voltar lá na base do jit Lá no começo E dar uma limpada por lá, velho Não tem gasolina, né? Não Isso vale mais a pena Eita Tempestade de areia? Opa Me viu, né? Tá vindo pra cima de mim Tá Esperar aquele ali passar E tchau Eu tô pensando em voltar no terreno do jit E limpar as coisas É tempestade de areia, não é? Não, 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 não é não Se eu for lá pro jit Eu posso ficar mais boladão, tá ligado? Vamos ver Vamos ver se eu consigo segurar esse acampamento Eu vi que por aqui tem um acampamento que tem água Então eu acho que eu vou nesse acampamento de água primeiro Pra abastecer meu cantil Fica aqui, ó Esse local de escavação de água Se der certo Eu conseguir abastecer meu cantinho Eu fico tranquilo Aqui é o lugar que eu apanhei da última vez, hein? Vou fazer o seguinte Vou descer Choco de água Não vou levar um soco Essa é a meta, velho Na moral Tomar cuidado com as armadilhas de urso Aqui a armadilha de urso Tem uma aqui Tem uma aqui Tem que tomar cuidado com o cara boladão, velho O cara boladão é só ir na moral Só eu ter paciência Eu não tive paciência Por isso que eu perdi Começar sentando o cacete nesse otário Caralho, eu podia ter finalizado ele Sem trampo Ah, sério? O cara já viu nas minhas costas Filha da puta Ó, o grandão tá ali atrás, ó Agora é a hora Vem Ah, não Eu apertei o A pra dar rolamento Mano, eu vou perder de novo Eu vou apanhar de novo, pessoal Seu otário Eu tenho que esperar ele dar o golpe Aí, beleza Aí eu dibro ele Aí ele cai Aí, ó Ele tá de costas É agora Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei Opa, se afasta Tem munição ali Tem água ali atrás Vem, vem Vem, trouxa É agora Cadê? Cheguei nas costas aqui, ó Filho da puta Seu otário Pronto, ó Não foi fácil agora, tio Apanhei um pouquinho Perdi metade da vida Nem tá valendo Oh, cacete, mano Tem tesouro Tem munição Tem aguinha da hora Enchei meu cantil E vamos procurar comida Oh, reenchi o cantil, velho Que lindo Ah, que delícia, cara Cantil cheio Vamos torcer pra encontrar Uma comidinha por aqui Achei munição também O que foi importante Achei sucata Olha aí Ainda bem que eu voltei Nesse acampamento do caralho Segunda sucata por aqui Só podia achar comida agora, né Porque eu recupero minha vida Sem precisar usar o cantil Mas a real é que não tem comida Então a real é que eu vou precisar Usar o cantil, velho Tô bem triste Mas é a vida Foda-se Limpei o acampamento Ah, filha da puta Me chupa Opa, armadilha de urso Cuidado Dibrei uma Dibrei a outra Terceira A quarta tá por aqui, ó Já é, leque Vambora O chumbucket Agora eu consegui Arrebentar no acampamento Ah Agora foi bonito Ok Tem bastante coisa Pra fazer aqui Pelo mapa ainda Mas o meu objetivo Como eu já falei É vir aqui no acampamento Então é nele que a gente vai Partiu Eita Me viu ou não me viu Passou um cara ali no radar Ali embaixo Como ele não me viu Ele não viu a mente Eu saco Posicionar aqui na pista E vamos lá Limpar esse acampamento Velho Pelo menos isso Eu vou ter que fazer Nisso aqui Pra já garantir espaço Pra minha próxima missão Né, galera Porque senão Vai ser complicada A situação do Patops Aqui Eu disse Volta Eu disse Oi Que saudades Do Mad Max Debaixo Do meu Areia Cadê? Cadê Atirador? Cadê? Ali Pega ele Pega ele Pega ele Tem que ser mais perto Peguei Tá, eu fiz alguma cagada aqui Mas eu consegui matar O sniper deles já Ai, caralho Calma Calma, calma, calma É um cenário difícil De se chegar Eita Porra Tem outro sniper Achei Tá ali em cima Vou me esconder aqui Esconde aqui Esconde aqui Esconde aqui Vai lá arrumar o carro Vai, vai, vai Arruma o carro Arruma o carro Vou descer do carro Pra ele arrumar Tá, a gente viu um sniper Já lá em cima Dá uns golinhos Da água aqui Então, beleza Eu preciso terminar Aquele sniper ali Eu já vou limpar Um pouquinho, velho Caralho, tô tento Deixa eu ver mais ou menos Como é que estão as coisas Aqui na live Tá tudo fluindo muito bem Muito obrigado Pelo apoio de todos vocês E vamos lá Eu quero terminar De matar esse sniper aí E a gente vai começar A nossa incursão Ali nesse pico Olha, tá ali o sniper Arpão Tchau Caiu Já é Agora, qual que é a parada? Eu preciso ultrapassar Esse portão Esse portão é um problema Porque ele tem aquela parada Eita caralho Tá, calma Eu preciso puxar aquele negócio ali O tanque de fogo Pra ele conseguir invadir Calma Ajeita Ameaça Ameaça ir pra frente Pega E puxa Agora puxa 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 Travou meu carro Desce 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 Beleza Ai ai Caralho Ai ai Cacete 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 Beleza Destruímos o tanque E matamos o sniper Tamo conseguindo já Uma aproximação Agora é impacto Jovens Tenho que lançar o carro Em cima do portão deles Pra quebrar o portão Velho Já foi o sniper Já foi o tanque Só falta a torre A torre de molotov Já é Agora é a hora Ah Entrei Boa Como é que eu destruí Esse negócio será agora? Ele atira aqui Dentro da base dele Eu vou arriscar sair Vamos ver o que acontece Na primeira resposta Eu vou morrer Segura aí Eita Porra Caca Agora vai ser foda Ai caralho Vai ficar chovendo fogo Nossa senhora Nossa senhora Caralho mano O cara é maluco Eu não vou ter que matar ninguém Eu vou ter só que ficar desviando Dos tiros Calma Não Não vai dar 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 Eu preciso eliminar esse negócio Eu não sei como Mas eu preciso eliminar essa parada Aqui ele não me acerta Como será que eu destruí Eu destruí esse negócio Velho Tá agora eu preciso só puxar Com meu veículo Beleza É mais fácil do que eu pensava Ok Mas mano Me ajudou velho No final das contas Deu certo Porque ele começou a tirar Os bagulho no 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 time dele Ele limpou o terreno Pra mim velho Olha aí ó Caralho Que sorte da porra Eu evitei uma treta Muito difícil velho Com berradores Caralho Fechar aqui Essa turbina de fogo Tem comida aqui ó Interessante Interessante Eu comi larvas Credo Nossa Que nojo Nossa Que coisa mais nojenta Do planeta Ok Vai ter mais treta difícil Velho No final das contas Deu tudo certo Por enquanto Consegui levar Essa arma dele aqui Será que consigo? Já é treta Agora eu já tenho Pelo menos armado Velho Tem coisa aqui Acampamento Tem coisa pra caralho Só de sucata Tem nove Ali depois Eu preciso dar um jeito De destruir aquele negócio Ali Aquele símbolo Daqueles caras Ali Dá uma explorada Aqui por trás Pra ver se tem alguma coisa Ó Tem sucata Aqui ó Não pode deixar a sucata Passar não Mano Bem que se vier treta Agora a gente vai arrebentar Aqui velho Enchou o cantil Espera Tô tenso Tô tenso Boa Mais sucata por aqui Eu tenho que pegar tudo velho Essas bases aqui São sensacionais Pra explorar Sensacionais Tá Aqui é o tanque É uma das coisas Que eu vou ter que explodir Então eu vou precisar Pegar gasolina Por aqui Deve ter gasolina Por aqui deve ter galão De gasolina Pra eu jogar ali Naquele tanque E explodir aquele bagulho Ou o tanque Ou vai ter aquela lança Alguma parada assim Sempre tem A lança explosiva O que tá acontecendo? Hum Bosta Tá Vai ter treta Puta que pariu Ah Ah Me fudi Caralho Mas Boa Castiguei Calma aí Oh 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 Ai Caralho Esse cara aqui Vai me fuder Eu vou morrer Eu vou morrer Pra esse grandão Na moral Tem um monte de arma No chão Preciso pegar uma delas Ai Pega 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 Ah não Ele pegou e soltou Ainda bem que os caras Estão se matando Ah não 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 Ah não O maluco da faca não Velho Calma Eu vou tentar fugir Eles estão todos Embrasadão Assim Por causa do grito Do malucão Vamos chamar eles Pra longe Vamos chamar eles Pra longe Boa Matei todos Água 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 Essa treasure foi boa A gente já passou Daquele filha da puta Ali com o tambor Que fica turnando os caras Cadê a Cadê o negócio Cadê a arma Cadê a arma Vem Vem otário Só falta você Vem 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 Pode vir Vem pra cima Tô te esperando aqui Vem monstro Vem monstro Vem monstro Eu quero que você descer o turbo Isso garoto É assim que eu gosto De inimigo burro Otário Ai Não afasta Afasta Deixa ele vir Vem Vem bundão Vem monstro Otário Ele não morreu Não morreu Deixa ele subir Deixa ele subir Deixa ele subir Tem arma por aqui Tem arma Tem arma Tem arma Não tem arma Comecei na porrada Cadê ele Ah você não vai subir Eu que vou ter que descer Beleza Desce então Vamos aí Vou te deixar vivo não Seu trouxa Trouxa Otário Limpamos a base Cusão Me segura Ainda tem tesourinho Aqui pra pegar Vamos lá Que eu preciso matar Aquele cara do Eu preciso explodir Essa porra Daqui a pouco Mas calma aí Que antes eu preciso Limpar a base Tentar achar um tanque De gasolina Lutadores reforçados Ele não tem nem lutadores Ah Vem que eu te derrubo Daí agora Ó Tem vários galões De gasolina por aqui O que que tá segurando Esse cara Ó Ó tem um sniper Ali atrás Da puta E aí sniper Acho que eu tô um pouco De perto hein Ficou chato pra caralho Agora parceiro Trouxão Vamos lá Terminar de matar Esse cara Tem tanque de transferência Aqui Tem tanque de transferência Lá no meio Tem galão de gasolina Pra todo lado E aí Você vai bater o baú O tambor Agora pra quem? O seu trouxa Ai que alívio Cara Que alívio Cara Pegar essa parada Destruir esse símbolo Que tá aqui atrás Olha só Arrombar essa porra Aqui Agora tá tranquilo Não preciso nem mais Da arma não Pode deixar a arma aí no canto Quebrar coisinha por coisinha Agora Esse aqui é o do começo Ó Então eu preciso pegar Um galão de gasolina E já jogar ele lá embaixo Deixa eu pegar um galão Por aqui E arremessar ele no começo Que eu tô ligado Que por ali tem um Tem um negócio pra eu pegar Um desses galões também Eu vou acabar guardando Porque é pra levar Pro meu carro né Que eu tô sem galão Reserva lá Deixa eu lançar esse aqui Lá embaixo Se não me engano Tem um tanque Que eu preciso arrumar ali São quantos aqui? São Faltam um sucato Uma insígnia E um tanque de transferência Então Eu apertei o bolinha O B Pra segurar o tanque Eu acho Que eu confundi De jogo De novo Eu acho Que eu fiz merda Né Tudo bem Vamos incendiar Essa parada aqui E arremessar ela ali Tá Eu destruí Eu destruí meus tanques De gasolina O que pode ser Um problema pra mim Isso aqui Isso aqui é um dos bagulhos Que eu preciso destruir Ok Acho que eu perdi mais um tanque De gasolina lá embaixo Ah Tiff Burrão 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 mesmo Ainda bem que eu tenho tiro agora Então dá pra destruir aquele outro lá atrás Com um tiro Qualquer coisa Puta Vacilei bonitamente Bom Só falta um tanque Que foi aquele que eu deixei pra trás Né Ah é mentira Tempestade de areia Não Não brinca comigo Não tô preparado pra tempestade de areia não amigo Nem vem Então Tem o tanque que eu deixei pra trás Acho que ele tá aqui Onde é que ele tá Ele tá embaixo Aqui ó Né Tanque de transferência Isso aqui ó Hum Eu precisava de algum galão de gasolina Como eu não vou achar Vai ter que ser na base do tiro Deixa eu ver Eu acho que aquela hora Aquele tanque que eu resgatei Eu acabei explodindo ele Bom Provavelmente eu explodi ele Eu não sei se o tiro vai funcionar Velho Essa é a merda Mas vamos lá né Não tem muita opção também não Estourei todos os tanques Hum Aí ó Que merda Hum Aí ó Que merda Preciso de algum jeito Ah tem um tanque Olha que sorte do caralho O jogo já deixou aqui preparado pra mim A relíquia tá ali Gastei dois tiro de besta né Mas beleza Vamos aprender Limpei Caralho mano Foi foda isso Na moral Ninho da gralha Desmantelado Destruí todos os tanques E agora eu vou ter algumas recompensas Ai caralho Eu devia ter pego a insignia antes de explodir A relíquia Não tá aqui a relíquia Pega aqui Pegar a relíquia histórica O que que é isso aqui Vamos ler Ned Preciso dizer isso na primeira página A lesina deve dizer Conforme a crise se alastra As pessoas na cidade fazem qualquer coisa para sobreviver A demanda por carne de gatos, cães e pombos Aumenta os preços do mercado no centro da cidade Luxos Luxos Beleza Ainda sobrou um galãozinho aqui Gutachi tem uma nova missão disponível Ok Agora eu posso pegar a missão dele Porque meu objetivo era destruir esta parada Só que tá faltando uma sucata Isso Tá faltando uma insignia e uma sucata Eu não queria ir embora sem pegar esses dois Pra não precisar voltar mais aqui Aqui tem munição Ok Tem a sucata que falta Ok E a insignia tá aqui Ok Conseguimos tudo 100% 100% da base, garoto Isso aí Muito bom Muito bom O que mais a gente precisa fazer agora Só ir lá fazer a missão do Scrotos Do Scrotos Agora a gente tem amiguinhos por aqui Tomando conta da base Fortalecendo tudo É jovens Fizemos bem Fizemos bem Fizemos de first Uma base que eu nunca tinha vindo Apesar de muitas cagadas Apesar de alguns erros A gente finalmente conseguiu aí Finalizar esta base Preparamos Arrumamos o carro As coisas estão Graças a Deus Estão evoluindo muito bem Cadê agora? Estou levando este galão aqui Para o meu carro Como vocês podem imaginar Está por aqui Que da hora, mano É muito louco Quando você reeregue uma base Assim Acho muito da hora Aqui tem aquele galão De gasolina Que eu joguei aqui Extra Deixa eu ver se meu carro Está por aqui E aí, mano Eu sou o bichão mesmo, tio Você está maluco Deixa eu reabastecer aqui O meu tanque Quanto a gasol Beleza Aí eu já vou deixar Este galão por aqui E eu tenho outro galão ali Que deve estar um pouquinho Mais cheio Ah, não Tem dois galões ali Já é Vamos ver Parece galão assim mesmo Vem com a Scambag Deixa eu armazenar Um galãozinho de gasol Aí para nós É, jovens E é assim, galera Depois de Um pouquinho mais De três horas de live Que a gente vai finalizando Mais essa transmissão Eu espero que vocês tenham gostado Ai Ai Ó, aí é o seguinte É Os meus planos É que a partir de amanhã As lives aconteçam todos os dias No mesmo horário Às quatro horas da tarde Tá Se for rolar Eu aviso vocês No Twitter Lá no YouTube também Vai ter um vídeo avisando Beleza Algum tema Mas avisando Tipo, olha Estou em live Porque eu realmente Quero que essas lives Aconteçam todos os dias Por volta desse horário Todos os dias mesmo Assim, tá Só não de final de semana De sábado e domingo Que eu descanso um pouquinho Mas acho que quatro horas É um horário bacana Eu posso gritar Eu posso fazer barulho A gente pode jogar vários jogos juntos Acho que vai ser bem legal Beleza Muito obrigado a vocês Que estão aí desde o começo Vocês que me seguem no Twitter Vocês que me deram follow Aqui agora na live Aqui, deixa eu ver Chegamos a Chegamos a Chegamos a Deixa eu ver Deixa eu ver Quantos followers Estamos aqui na Azubu Azubu São quase 11 mil followers Muito obrigado pelo apoio De verdade, pessoal Fico muito feliz De ter vocês aqui E fico muito feliz De trazer lives Aqui na Azubu Que é uma plataforma sensacional Beleza, pessoal Muito obrigado Amanhã, quatro horas Eu acho que vai ter live Mas eu aviso, tá Não venho aqui esperar antes Eu aviso Mas se pá Vai ser nossa rotina agora Todo dia, quatro horas da tarde Livezinha do Patoffs Beleza? Então é isso aí, gente Beijo, te cuidem Até a próxima Valeu Ah, olha só uma coisa Agora são 5h15 Às 18h começa a live do Edu Aqui na Azubu também Então assistam a live do Edu Cala a boca, Patife Dois Patife não Um Patife já é o suficiente Foi da hora Foi da hora hoje, viu galera Obrigado mesmo aí pelo apoio de vocês Tamo junto, mano É nóis Fui